Então vamos ver o que os desenvolvedores falaram sobre 1.2 no Genshin Impact. Então aqui são informações oficiais, tá? Oficiais do site oficial do Genshin. Então, primeiro, vamos direto ao ponto, ao ponto que provavelmente vocês viram aqui por vídeo, que é os destinos familiares grátis, tá? A gente vai ganhar um destino familiar pra cada ascensão de cada personagem que a gente tiver. Então, nas exceções no nível 20, 50 e 70, a gente vai ganhar um destino familiar de recompensa Então são, no máximo, né? 3 destinos familiares por personagem Então, tá aqui uma forma de conseguir mais destino familiar Lembrando que os destinos familiares é a pedra, tá? Que a gente rola no banner comum, no banner do desejo comum Que é aquele primeiro banner lá, que é o banner que sempre fica tudo aquela mistureba Não é o banner de personagem, não é o banner de arma, é o outro, é o primeiro lá O banner que fica mais à direita, tá bom? Já é uma boa recompensa Não é a outra pedra, que é a pedra que a gente pode rolar no banner de personagens Que é melhor, né? Dá pra controlar melhor do que vai vir Porém, já é interessante mesmo assim São três pedras E a gente vai ganhar de forma retroativa, tá? Se você já upou o personagem e você já chegar lá no nível... No ponto 2, com o personagem no nível, sei lá, 80, 90 Você não vai perder essas pedras, você vai ganhar, hein? Então, provavelmente a gente vai chegar no ponto 2 E a gente vai receber essas pedras tudo de uma vez, né? Muito bom Muito bom mesmo, tá? Então a gente vai chegar lá Todos os personagens que você já tiver upado com essas ascensões aqui Você vai ganhar um monte de pedra de recompensa Que a gente vai poder gastar E os personagens futuros que você for upar Você vai poder também gastar E o bom disso é que isso se autoalimenta, né? Você vai ganhar pedra E se você tirar personagem novo Você pode ocupar pra ganhar mais pedra Não é? Então... Então, muito boa essa mudança Qualquer coisa que dá mais pedra pra gente é bom Então aqui é mais pedra Poderia ser mais, mas enfim É pedra Não vamos reclamar Temos pedra Tá Quais são as outras mudanças? As mudanças aqui que eles falaram São oito mudanças que eles deixaram aqui nesse texto, né? São mudanças que aumentam a qualidade de vida no jogo, tá? Basicamente isso Então aqui é Possibilidade de mandar mensagem privada, tá? Então você pode mandar mensagem pra outros viajantes Você não precisa entrar no mundo do viajante pra mandar mensagem Isso aqui é útil Se você tem lá seus amigos Se você tá com dificuldade num domínio Isso aqui é ajuda Só que aí como é que você vai falar com ele? Você quer entrar no mundo dele ou mandar mensagem Ou a parte mais prática é mandar mensagem por algum outro meio, né? Sei lá, WhatsApp, Discord, Corel Então agora você pode mandar mensagem dentro do game Que é algo muito prático, né? Então outra coisa Outra fundamentalidade Vai ser Você botar apelidos pros seus amigos, tá? Então isso aqui vai ajudar a você Lembrar Aqui eles dão um exemplo de ajudar a lembrar Qual são os seus amigos Porque eles podem ficar mudando de nick toda hora Enfim Você vai poder botar apelidos pros seus amigos Esse aqui pode ser divertido por vários motivos É... Outra fundamentalidade É botar um ponto de rastreamento no mapa, tá? Então isso aqui ajuda Principalmente em relação às missões Que você vai ter marcado o ponto de rastreamento no mapa E tinha um bug que o ponto de rastreamento ficava mudando e tal Então agora você vai poder botar um ponto de rastreamento personalizado, tá? É como se fosse um ponto de missão Sabe o ponto que tem numa missão? Que você tem que ir atrás e tal Que mostra a distância no mapa Que você olha de longe Então você vai poder botar esses pontos Só que de forma personalizada Se você quiser É isso É... A quarta mudança aqui É... Essa mudança aqui é a melhor... Eu acho que é a melhor mudança de qualidade de vida que eles fizeram Que eles vão fazer aqui dessa lista toda Que é a seguinte A gente vai poder Começar um domínio Sem ter que sair dele E entrar toda vez, tá? Porque atualmente você quer, sei lá Farmar material pra sua arma Aí você faz o domínio uma vez Só que você tem que fazer aquele domínio várias vezes Fazer três vezes, sei lá Ah, você tem que entrar no domínio Fazer o domínio Pegar a recompensa Sair do domínio Entrar no domínio, sabe? Então esse processo todo Vai ser mais significado Você vai entrar no domínio Pegar a recompensa, né? E daí você vai ter uma opção de resetar o domínio Que aí você pode fazer o domínio de novo Sem ter que sair e entrar, sabe? Então é uma mudança de qualidade de vida Que vai economizar um tempo aqui, né? Principalmente pra quem tem PC mais lento e tal Isso aqui vai ajudar bastante E o PS4, se eu não me engano Tava com dificuldade na tela de load Tá demorando um pouquinho mais Pelo que eu ouvi falar, eu não sei Então isso aqui também vai ajudar eles Bom, a quinta mudança Pra mim é uma mudança ruim Mas no final das contas é uma mudança boa Que é o seguinte Os itens que são dropados nas linhas de lei E no domínio Vão vir diretos pro inventário do personagem, tá? Por que eles tão fazendo isso? Porque nesses casos aqui Do domínio na linha de lei Tava acontecendo uns problemas Que você fazia isso aqui no multiplayer Aí o host, quando terminava Ele já arquitava todo mundo, sabe? Porque ele já queria fazer outras coisas da vida dele Queria farmar Queria conversar com os NPC e tal Porque não dá pra fazer essas coisas com multiplayer, né? Então, tinha muita... Aconteceu muito Você gastava a sua resina E daí depois o host se clicava E aí você não dava tempo de pegar as coisas que estavam no chão, tá? Porque o host se clicava E aí você só ficava triste E decepcionado Porque você perdeu o seu tempo em resina Meu Deus do céu Horrível, né? Então, pra evitar esse problema todo Eles fizeram esse sistema Que é o quê? Se você gastou a resina Já vem automaticamente pro seu inventário, tá? Então isso aqui vai evitar muitos problemas futuros Acontecia também de, sei lá Se você... Se o... Se o... Uma pessoa que estivesse no multiplayer com você Estivesse lá zoando Estivesse um vent da vida Aí ela vai lá Fuuu Levanta... Levanta os materiais todos pro alto, sabe? Bagunça tudo E aí você tem que ficar indo atrás Aí, tipo Se o host se cair antes Você vai perder um tempo procurando aquilo, né? Então... Isso aqui vai evitar esses problemas Essas interações ruins Que podem acontecer no multiplayer, né? Bom A alteração 6 É incrível pra quem faz rerun, tá? Porque ela vai dar a possibilidade de você pular os... Os diálogos Então, no início do game tem muito diálogo Tem, sei lá Os 6, 7, 8 minutos de diálogo Que você perde só fazendo rerun Você tem, sei lá Um rerun 20 minutos 7, 8 minutos você tá perdendo por causa do diálogo, sabe? Então você vai poder pular Isso vai acelerar muito Pra quem tá fazendo rerun Pra fazer rerun mais rápido E daí aumentar a chance de vir o personagem que a pessoa quer, né? Fazendo rerun Então é muito bom isso aqui Muito bom mesmo É incrível pra quem quer fazer rerun E quem tem preguiça de ler a história, né? Você pode simplesmente pular, se quiser Bom Aqui tem uma opção de você ver as missões de novo As que você já complementou Então você vai poder ir nos arquivos E vai poder ver os áudios e diálogos, tá? Isso é bom pra quem quer rever parte da história e tal Então, da forma que a gente tem hoje Não dá pra fazer isso Só fazendo em outra conta mesmo, né? Pra fazer, passar pela experiência de novo Aqui não Você pode ver Ah, o que aconteceu mesmo na missão do Venti? Aí você vai lá no arquivo E dá uma lida Nas missões e nos áudios Eu achei isso aqui super interessante Modo multijogador Se o jogador sair Você não vai perder o progresso Não vai ser interrompido Isso aqui já é auto-explicativo, né? Tipo Às vezes você tá no meio de uma missão O jogador basicamente quicou Aí você meio que perdeu O progresso na parada Principalmente no domínio, né? Porque você pode levar menos personagens Vivendo no multiplayer Aí se a pessoa quicar Você basicamente se ferrou Então não vai acontecer isso Então, antes de continuar Eu tenho aqui Coisas bônus Só mostrei aí rapidinho Sobre os personagens do .2 E os banners Mas antes de continuar Se inscreve aí no vídeo Curta Então, vamos lá Bom, eu vou fazer um vídeo Específico sobre o .2, tá? Mas eu vou dar um spoiler Do vídeo que eu vou fazer pra vocês Que é dos banners E do que vai acontecer no .2 Então, aí que a gente tem O nosso querido Albedo, tá? Personagem de espada Geo Ele vai aparecer no primeiro banner Lá, então lá no dia 23 Vai tá ele lá Com o personagem 5 estrelas E junto com ele Vai ter a Rosária, tá? Então, a ordem dos personagens E qual a espada vai vir Tá meio que já certa A gente não tem Eu diria um ano 80% de certeza Não apostaria muito bem Muito ainda não Mas já dá pra ter uma noção Então, o outro personagem Vai ser a Rosária Que é essa menina aqui Ela vai ser uma personagem De lança Tipo Cryo, tá? Então é uma combinação Totalmente única Que a gente não viu ainda Lança Cryo O segundo banner Que vai ser o banner Lá pelo dia 11 De De janeiro Vai ser o banner Da Albedo, tá? Então é uma personagem Tipo Arco Gelo Eu já fiz um vídeo Sobre ela Sobre as skills dela Se vocês quiserem Tiverem interessados Vão lá no canal E dê uma olhada E Junto com ela A gente vai ter A Rutal Que é um personagem Tipo lança Fogo Igual a Shanglin, né? E Percebe Temos aqui Dois personagens Tipo lanças Que vão sair Provavelmente a Mihoyo Tá querendo compensar Porque atualmente A gente só tem Dois personagens Tipo lança Shanglin e Shanglin Então aqui a gente vai ter Mais dois Que aí vai ficar um pouquinho Mais Ficar um pouquinho Menos Menos fraco, né? Porque tem muito pouco Personagem tipo lança No game Então aqui vai compensar Um pouco Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até Valeu, falou Tchau 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 Tchau